Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que comprar qualquer coisa à vista é perder dinheiro. Então vem comigo que eu vou te ensinar a ganhar o dinheiro que o seu banco não quer que você aprenda a como ganhar. Então vem comigo e já comenta aqui para mim se você prefere comprar as coisas do crédito ou no débito. E não esquece de deixar seu like, seu like mostra para o YouTube e mostra para mim que vocês gostaram desse vídeo para que eu possa fazer outros vídeos como esse. Então antes da gente começar, você entender esse conceito, eu preciso te explicar algo muito importante. Você precisa se lembrar que o dinheiro tem valor em função do tempo. E isso acontece pelo seguinte motivo. Se eu te perguntasse se você prefere receber R$1.000 agora ou esses mesmos R$1.000 daqui a 30 dias, com certeza você iria preferir receber agora. Agora, se ao invés disso eu falasse assim, olha, você prefere receber R$1.000 agora ou R$1.200 daqui a 30 dias, a coisa muda de figura. Nesse caso você iria pensar para ver o que faria mais sentido para você, não é verdade? Cada pessoa vai ter uma percepção de quanto esse dinheiro vale em função do tempo para ele. Por exemplo, uma pessoa doente pode preferir os R$1.000 agora porque ele tem que comprar um remédio, pagar uma conta que seja urgente. Já uma pessoa mais rica que não tenha nenhuma urgência pode não ter pressa e aguardar 30 dias para receber mais dinheiro para ele faz sentido. Então vamos lá, imagina a seguinte situação, que você quer comprar um celular de R$6.000 e ao chegar na loja existem duas opções de pagamento. Ou você pode parcelar esses R$6.000 em 12 parcelas de R$500, ou seja, sem juros, porque não existe sem juros, é óbvio que tem juros, mas é sem juros. Ou você pode pagar à vista esse celular com 5% de desconto, no caso R$5.700. E aí você pensa, o que seria melhor? Então eu vou fazer aqui algumas contas com você para que você considere o que é melhor, mas eu já te adianto que com certeza você vai mudar a sua percepção sobre pagar à vista e pagar parcelado. E as contas que eu vou te mostrar agora, elas levam em consideração que você vai investir esse dinheiro em renda fixa a 1% ao mês. Então nesse momento que eu gravo esse vídeo, a Selic é maior que isso. Então eu vou arredondar para 1% ao mês para facilitar o seu entendimento. Então vamos lá, dá uma olhada nessa tabela que eu fiz. Então veja que o cenário aqui é o seguinte. O valor inicial ali na primeira linha é R$5.700. Então eu estou pressupondo que ao decidir ou não para você fazer essa compra, você tem os R$5.700. Então o que é melhor? Desembolsar os R$5.700 e eu vou pagar 12 de R$500. Então é isso que essa tabela mostra para você. Se você pegar os R$5.700 e investir 1% ao mês, no primeiro mês você vai ter R$57 de juros, 1%. Aí o que você vai fazer? Você vai tirar desses R$5.757 que tem agora, os R$500 da parcela. Então no valor do final do mês chega em R$5.257 na sua conta. E no segundo mês você faz a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto, enfim. Ao final dos 12 meses, veja que os R$5.700 que você acabou investindo lá no começo, rendeu de juros um total de R$381,65. Só que você gastou R$6.000 nas parcelas e você tinha R$5.700. Então você acabou gastando R$300 esses juros. Mas veja ali na última linha, valor final, na 12ª, você sobrou R$81,65. Então veja que neste caso específico que eu estou te mostrando aqui, você tem a possibilidade de, pagando parcelado, ter um retorno maior sobre o seu investimento, sobre a sua compra. Você teve R$81,65 a mais e não é só isso. E quando você parcela, você está utilizando o seu cartão e ao utilizar o cartão, você pode receber milhas que podem ser trocados por dinheiro, por benefício ou até mesmo por uma viagem. E hoje existem cartões que te dão, por exemplo, um cashback. No caso aí, eu estou segurando esse cartão aqui da XP, que é o que eu utilizo, que me dá 1% de cashback em toda compra que eu faço. Então, por exemplo, ao usar esse cartão que você recebe 1%, nesta compra de R$6 mil você ainda receberia R$60 de cashback. Então, somando esse cashback de R$60 aos R$81,65 que você já ganharia ali por ter investido dinheiro, por ter comprado parcelado, você teria ali um retorno de R$141,65 em uma compra de R$6 mil, mesmo tendo um desconto à vista de 5%. Agora, se não houvesse aqueles R$300 de desconto, ou seja, nenhum desconto à vista, que é o que acontece na maioria dos casos, comprar parcelado no cartão teria te trazido R$441,65 a mais do que você paga à vista, somando todos os juros do período que você teria recebido, além do cashback do cartão de crédito. Então, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Qualquer pessoa pode enriquecer, desde que ela saiba usar as ferramentas corretas para isso. E você viu que, por exemplo, o cartão de crédito correto pode fazer uma grande diferença na hora de você fazer suas compras, principalmente esse cartão aqui da XP, que tem o cashback. Então, se você ainda não tem esse cartão e já investe, você está dando bobeira. Então, se você quer ter um cartão como esse, eu posso te ajudar. Me chama no Instagram, é arroba SCostaRafael, que eu vou te ajudar a ter um cartão como esse, para que você receba 1% de cashback sobre todas as suas compras. Você foi no supermercado, gastou R$200 lá para comprar comida. Você vai ter R$2 de cashback. E assim, para tudo o que você faz. Todos os meus gastos pessoais, Rafael, são feitos nesse cartão. Tudo, tudo, para que eu tenha esse cashback. E lembre-se do seguinte, se não houver desconto, vale a pena pagar parcelado, porque o dinheiro vale em função do tempo. E se houver um desconto, você tem que fazer a conta, mas dificilmente descontos menores do que 10% faz sentido você pagar à vista. Então, pense nisso e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso que eu acabei e dizer que fala que fica comprando no débito, compra em dinheiro, ainda mais arriscado, enfim. Para ele entender que o cartão de crédito é uma ferramenta que precisa ser utilizada para que você ganhe dinheiro. Não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante para mim. Mostra que vocês gostam desse tipo de conteúdo, de como no dia a dia você consegue ganhar um pouco mais de dinheiro para te ajudar a investir. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ativa a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!